Se não, a Luara começa a tomar engage, começa a perder espaço. É isso aí, minhas crianças. Um aliado foi abatido. Rudo passado com sucesso. Não sou eu que estou limpando só ele não, é seu grande amigo aí. As piras ilumina nossas bases. Ilumina o campo de batalha. Vamos dar uma pegada aqui nos timers dentro dessa jungle. Vamos roubar isso daqui, porque né? Estamos ladrãozinho mesmo. E aí Big velho, estava sumido meu querido. Vai parar de jogar, Big? É, chegou o hangage. Eu estava esperando esse hangage, porque o povo sempre da ogre. E aí... Olá! Tudo certo. Agora só no apoio moral aí para vocês não se matar. Juntem-se. Juntem-se. Entendido. Protejam nosso aliado. E ao... O que é? Não me incomoda. Tá cuidando da tua rota aí, não acho meu saco. Sou babá de rota não. Com medo. É, mas você não tem comentado, né Big? Como é que eu vou saber? Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Dominando! Olha o combo! Não sei como isso aí eu ainda salvo. Vou ficar feliz. Abatido com atos! Police Stafford. Os dragões Overlord e tiranos surgiram! A proteção das torres caiu! Balista liberava! Super chape tross cara! Não me coaching de suspeita. Ele super Mind�um Com heights! Cortaria de que? Cortaria de que? Que mau pergunte. Um inimigo foi abatido. Onde o genial da lâmpada tá? O inimigo foi abatido. Tome! Simbora, Curizada. Agora o bagulho de fogo pra nós. Vai pra cima dele sozinho, cara! Meu Deus! Ah, dá-lhe, biguera. Coisa boa, querido. Sua equipe destruiu uma torre. Quando faz ele tanque, arcana de dano, arcana de dano. Você runa o oposto do que você vai buildar. Vai buildar ele tanque, arcana de guerreiro. O que é arcana de guerreiro? Dano, penetração de armadura e CDR. Isso é arcana de guerreiro. Um inimigo fraco. Condomínio de milionário? Oh, coisa boa, bigu! É um bom ver, né? Os ricos contando dinheiro na nossa cara. Adoro isso. Ai, Pedrinho, o foco a descer, cara! Meu Deus! Recuado. Não se preocupe. Não, vai dar um ano desendecido. Sua torre foi destruída. Juntem-se. Subindo de cor pra cima, tô. E digo mais, tá chovendo piroca, hein? Ae. Ai. Ai, gente. É sério que vocês deixaram a torre cair pra mim, não? Juntem-se. Juntem-se. Ah, vocês são de sacanagem. É comigo, né, família? Pelo amor de Deus. De tantas batalhas, se bloquei pelo meu reino. Atravessei o mapa pra defender essa merda aí. Único pobre lá é os funcionários. É isso aí mesmo. Tá certinho. Um aliado foi abatido. Recuem do marcador. Recuar. Um aliado foi abatido. Lógico pra morrer. Lógico pra morrer. Lógico pra morrer. O over do over do over. Na casa do caralho. Claro que vai morrer, né? Juntem-se. Por favor. Dasagem avançada que tá me dando má측. Meu deus. O posicionamento desse povo Prazer sabote Leve de ouro Olha que coisa maravilhosa Não, tem que ter alguma vantagem Trabalhar para usar o fundo Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu uma torre Neutralizado Muito bem Toma Começou Que me ajuda a vencer sempre Confie nos seus instintos Atacar Toma O BF do lado Um inimigo foi abatido Um aliado foi abatido Lentado Um aliado foi abatido Sua equipe destruiu uma torre É isso No limite Quero em base Pelo amor de deus Deixa eu sair daqui Um bisóio da fênix aqui Vou conseguir ficar vivo Eu sou o estandarte mais brilhante da equipe Juntem-se Entendi Ranshee tanque Nossa Não tenho vontade nenhuma de jogar Ranshee tanque O inimigo foi abatido Um aliado foi abatido Muito bem Aguentem firme A gente vai vencer Lentardado Não quero que se matasse Quero que nojo Ih, maluco Horripilão Ele tá lá fazendo um contra cinco O jogo foi Ele renasce Vai lá na cara da base dos caras Até que ele morre E assim vai É o que todo imbecil O filho acha que a Arlie tem que fazer É Carlos Tudo bom Tudo bem Eu sou jovem Mas já tenho cabelo branco De tantas batalhas Juntem-se Nem queria mesmo Nem pra ajudar com o vanguarda desnudente Impressionante Ainda mais importante Fazer os cachorrinhos da selva O inimigo foi abatido Double kill O inimigo foi abatido O inimigo foi abatido Sua equipe destruiu o mato O inimigo foi abatido O inimigo foi abatido O inimigo foi abatido O inimigo foi abatido Aí foi belezinha Oi, sugar Tudo bom? Ah, fiz o que pude Né, minha querida Turma aí Faz uma força danada Pra perder Meu Deus do céu De ficar um jogo inteiro Lutando e morrendo Parece bronze Vai fazer o que? O meu tá feito